E agora nós vamos de cofre, porque hoje nós temos R$210,00. R$210,00? R$210,00, é, R$210,00. R$210,00, né? Falei errado ontem, R$200,00, né? Pensei que ia já emborsar o daizão ali, comeu a coxinha na esquina, né? Que óbvio. R$210,00 pra você. Eu errei agora. Nós começamos com números ímpares. Olha, gente, Ricardo voltou e tá aqui comentando com a gente, viu? Voltou de Maldivas, estava de férias. Fica parpitando no meio do Ao Vivo aqui, ó. Ele tá comentando. Nós começamos com R$150,00, Ricardinho, e hoje nós estamos em R$210,00. Bora! Você viu? Eu não fui o único que errou nas contas ali. Ricardinho também errou. Pois é, tô vendo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É hoje, é hoje que sai, é hoje que sai rodando, rodando e rodando. Vamos... Ó, mas você pede pra ele rodar aí o negócio assim, calmo, pleno, que esses dias não tava nem pra ver, viu? Vai ter boa, vai dar uma ciota. Foi, foi, parou. Vamos lá. Vamos lá. É Benedito Odinei, Benedito Odinei do Jardim das Américas. 7500 é o número do Benedito Odinei. Eu acho que nós já tivemos palpites aqui, viu, Fernando, do 7500. Será? Mas... Vamos lá. Vamos lá. 7... 5... 0... 0 de novo. Atenção, Benedito... É agora. É, não é? Não foi agora. Errou! Eu falo, pessoal, anotar. Anota. Foi saindo. Ó, 7500 já não é. É, então vamos rodar aqui, parou. 7046, Marivania Marques, é isso? Ai. 7046... É isso. Marivania Marques. Marivania Marques, atenção. 7046, sapeca Mari. 7... Ai. 0... Ai. 4... 6... Atenção, ai meu Deus. Já queria abrir aqui, ó. Já fui seca pra abrir. Não foi dessa vez. Gente, 210 reais. Ai meu pai, tem que sair, tem que sair, tem que sair. Vamos rodar, vamos rodar, vamos rodar. Vamos rodar, parou. 71, 71. Eu lembro que ontem saiu 70, 70, né? 70, 70. Oi, 71, 71. Ó, já saiu, já falamos 70. 70, 75... 0, 0. 0, 0. Agora vamos ver, o Newton, Newton Silva Calço. Final do telefone, do final do telefone. É, senha 71, 71. 71, 71. 71, 71. 71, 71. É agora. Vamos lá, 7. É agora. 1. 7 de novo. Ai. 1. Atenção. Não. Não. Ninguém acertou. Ninguém acertou. Ninguém acertou. Ninguém. Isso é uma barbaridade. Isso é uma barbaridade. É uma barbaridade. Que você não anota o número que já saiu, amigo. Pois é, amigo. A gente fala, anota. 210 reais, amanhã 230. Amanhã, minha cara Mari, no Oferecimento Lojas Mariano, a loja da sua família, a gente tá de volta pra abrir esse cofre. Amanhã vai sair. Vamos abrir duas vezes amanhã esse cofre. Vamos tentar duas vezes. Vamos lá pro Facebook, Facebook. Você sabe que o Luiz da Mariano tá aqui amanhã. Amanhã, amanhã ele vem pra pegar o pessoal lá da loja. Da loja, os clientes. Ah, é. Você que comprou durante toda a semana, amanhã a gente vai pegar o seu nome. Isso mesmo. Ó, semana passada a gente teve uma cliente de lá. Acho que era a Patrícia o nome dela. Ganhou lá da Lojas Mariano. Então, ó, aproveita, passa lá e compra, viu? Pois é. O tempo já era. A gente agradece seu carinho e sua atenção. Um beijo no coração e juízo.